O que é o circuito YY? Que a tensão de linha nesse circuito em delta, com cargas em delta, é igual a tensão de fase, porque a tensão de linha é a tensão entre esses dois pontos, a tensão de fase é a tensão entre esses dois, que por óbvio é a mesma coisa. Esse módulo aqui de VL, que é igual a VF, vai ser o módulo de VA menos VB. Essa é uma análise bem simples, e o que é diferente nesse circuito em delta vai ser a análise das correntes. Então, vamos definir algumas coisas aqui. A gente vai definir essa corrente aqui como sendo IA, essa aqui vai ser IB, essa aqui vai ser IC. Além disso, nota o seguinte, a gente vai ter aqui três correntes. Eu vou chamar essa aqui de IAB, essa corrente aqui vai ser IBC, e essa aqui vai ser ICA. Então, são todas essas correntes que a gente tem aqui. Então, nota o seguinte, IA, IB e IC são correntes de linha. IAB, IBCE e ICA são correntes de fase, porque são as correntes que estão em cima dessas impedâncias aqui. Então, eu vou definir essas três correntes de fase, IAB, IBCE e ICA, da seguinte maneira, olha só. Eu vou dizer que IAB é igual a Iφ com ângulo zero. IBC vai ser Iφ com ângulo menos 120, e ICA vai ser Iφ com ângulo mais 120. Então, é aquela relação que a gente já tinha chegado para circuitos equilibrados, que diz que as correntes e tensões nos circuitos, que tem a mesma natureza, ou seja, de linha ou de fase, elas têm sempre o mesmo módulo, e ângulos de mais defasado sempre de 120 graus. Eu tomei esse ângulo aqui como sendo a referência, ou seja, essa IAB é minha referência de fase. Então, ela tem a fase zero, e eu vou calcular todo o resto do circuito, todas as diferenças de fase do circuito, vão estar em relação a esse IAB aqui. Então, tendo isso pronto, eu posso fazer algumas equações de nó para esses circuitos aqui. Eu posso dizer que o IA vai ser, nota que o IA está chegando e o ICA está chegando. Então, eu posso escrever IA igual a IAB menos ICA. Escrevendo isso aí, eu vou ter o seguinte. IA igual a IAB menos ICA. Escrevendo IAB e ICA com essas expressões que eu defini aqui em cima, eu vou ficar com IA igual a IF com ângulo zero menos IF com ângulo mais 120. Se tu fizer essa conta numa calculadora ou por trigonometria, tu vai chegar no seguinte resultado. Olha só, a corrente de linha, ela é raiz de três vezes a corrente de fase com ângulos sempre 30 graus negativos. Então, se eu for escrever as outras correntes, IB e IC, elas vão ser IB vai ser raiz de 13 Φ. Aqui, eu vou botar um ângulo, então, menos 150. E a mesma coisa para o IC, vai ser raiz de 13 Φ, só que com ângulo mais 90 graus. Então, essa é a relação que a gente chega para as correntes de fase e de linha nos circuitos em delta, que vai ser uma relação muito importante aí. E vai ser a seguinte, então, a corrente de linha vai ser raiz de três vezes a corrente de fase para um circuito em delta. Lembra lá para o circuito em Y que a gente tinha que a tensão de linha era a raiz de três vezes a tensão de fase. E são dois resultados análogos aí. Um para o circuito em delta e um para o circuito em Y. No circuito em delta, a gente tem VL igual a VF. No circuito em Y, a gente vai ter IL igual a IF. Então, essas são as relações que tu vai ter que memorizar. Na verdade, tu pode entender elas, é claro, mas se tu memorizar, tu consegue fazer alguns exercícios muito mais rápido aí do que tu ficar pensando em termos de correntes de fase e linha. Se tu souber que em Y a gente tem essa relação, em delta S, tu vai conseguir dar uma apressada aí nos teus exercícios na hora de resolver circuitos. Na próxima aula, a gente vai fazer um resumo dessas correntes de linha e fase que a gente viu e depois vamos começar a resolver alguns exercícios aí. Era isso aí, então. Até lá!